Gente, a gente tá aqui no ramal No ramal que vem da BR Entendeu? Consequências terríveis Que tá pra acontecer Espia aí, ó Quando a gente fala que tá tendo Grilagem de terra em nossas Tá tendo grilagem de terra em nossas áreas As pessoas não acreditam Levo tudo em brincadeira Mas espia aí, ó Esse ramal vindo da BR A maior tristeza Que tá acontecendo no nosso lugar aqui O asfaltamento desse Trecho do MEI da BR A intendência é acabar aqui Com pouco que ainda resta da Amazônia A gente tá mais de Duas horas andando nesse pico Pra mostrar Pro Ministério Público Pra as pessoas responsáveis Pra fazer essas denúncias Que no caso somos nós e a minha já tá sendo feita Através desse vídeo Eu como cacique da Amar Indígena Porque aqui, ó Olha aqui onde tem um De certeza isso aqui é uma marca de algum lugar Eu vou diretamente descer aqui Pra ponte dos caras Dos camaradas Esses bandidos E aí, ó Pisando pro outro lado Tampado o nosso garapé aí Tampou Jogaram o pau dali Jogaram daqui Tampou tudo Fechou Quem vai sofrer com isso Somos nós lá embaixo Cadê o Ministério Público Federal Cadê as autoridades Pra defender a Amazônia Aí, ó Daí se eles chegarem Daí se eles tamparem Mais lá pra fora E o Samuca Quem que passa Se eles tamparem aí Vai acabar com tudo Cruzando pro outro lado aí Do garapé Fundestino Sabe Deus aonde Mais de quarenta quilômetros De ramal aí Aquilo tem dois entradas Tem dois entradas Uma pra ali Tá pra ali